A importância das doenças cardiovasculares se dá porque elas matam o dobro de todos os cânceres somados. O coração e as doenças cardiovasculares matam 6,5 vezes mais do que todas as doenças infecciosas. Você pode cuidar do coração. Hoje temos orientações, medicamentos que podem fazer a diferença. Procure seu médico. Viva mais e melhor. Procure seu médico.